Desde 2017 eu estou aqui anunciando um controle populacional que está por vir, que anda a passos largos para acontecer e a grande vontade desse grande governo que está para surgir é que todo ser humano seja catalogado, registrado e monitorado o tempo todo. E com isso a gente observa aí pequenas mudanças que vão acontecendo no dia a dia como essa que a gente vai comentar. Já o governo do estado de São Paulo vai usar blockchain na emissão dos RGs de todo o estado. Olha só que maravilha, tudo vai ficar mais simples, prático e rápido para as pessoas, tudo vai ser melhor nesse novo mundo. Então vamos comentar sobre esse assunto, meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto. Já se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações e deixe um like no vídeo também, isso ajuda bastante, de verdade. Então vamos comentar aqui a respeito disso. Então como você pode ver, o governo do estado de São Paulo se adequou às medidas do governo federal para a emissão do novo RG que conta com a tecnologia blockchain para confirmação de dados do CPF. Deste modo, os RGs emitidos no estado contarão com a consulta à blockchain do governo federal, o B Cadastros. Para sua integração, a Secretaria de Gestão do Governo Digital do estado de São Paulo renovou a parceria com a Red Hat que centraliza a gestão de acesso aos serviços digitais do estado. As informações do novo RG agora são validadas diretamente com a Receita Federal por meio do sistema em blockchain do B Cadastro que é baseado no Hyperledger e, de acordo com o governo federal, o uso da tecnologia evita fraudes e ajuda na integração dos sistemas e dos dados. É claro, é claro. Tudo é sempre para o seu bem. Você nunca vai ver uma matéria falando assim, não, de fato isso daqui é para controlar a população, de fato isso daqui é para reprimir, de fato isso daqui é para que ninguém mais seja livre. Não, é sempre para te ajudar, é sempre para a sua segurança. Então você pode ficar tranquilo que você nunca vai ver uma matéria falando, pelo menos não por parte da grande mídia, falando que isso daí é para o seu mal, tá? Isso daí não vai acontecer. Chance de acontecer? Zero. Nenhuma. Bom, então, o que acontece? Para que haja o controle populacional, é necessário que você tenha aí quatro ferramentas tecnológicas implementadas e integradas ao estado, ao governo. Lembrando que esse grande controle populacional que vai acontecer, ele vai ser estruturado por camadas. Então é necessário que os países, de forma individual, tenham o controle da população, para que então surja um órgão que vá controlar tudo, ou no mínimo um órgão que já existe, como por exemplo a ONU, ele venha exercer o controle. Então, é necessário que individualmente as cidades, depois os estados, depois os países e depois as uniões de países venham a ter esses cadastros únicos, para se tornarem aí grandes conglomerados estatais, como por exemplo a União Europeia, é como se fosse um grande reino, um país só, embora exista certa independência dos países, mas ainda assim funciona como se fosse um só, tem uma moeda única, né? Então, é como se fosse um grande país. Então, o que acontece? Para que haja o controle populacional, é necessário a implementação de quatro tecnologias, de forma individual, em cada um dos países, enfim. A primeira delas, você, a ordem tanto faz, tá? Mas eu vou citar aqui, nessa ordem aqui, que eu achei melhor nesse momento. Então, a primeira delas é uma internet ultra rápida. Então, a internet é algo fundamental para que haja o controle, para que haja o tráfego de informações. Então, muito se fala sobre o avanço da internet, sobre a tecnologia 6G, né? Eles estão empurrando a 5G goela abaixo, sem saber se, de fato, essa transmissão, isso aí faz algum mal para o ser humano. A curto prazo, obviamente, que não faz, né? A gente não conhece, só se for alguma coisa relacionada a estresse, mal-estar, alguma coisa nesse sentido, para algumas pessoas, dependendo da fisiologia. Mas, não se tem nenhum estudo que fala assim, ah, isso daqui faz mal, isso daqui não faz mal. Na verdade, tem até alguns estudos que, infelizmente, foram removidos. Aí, eu uma vez encontrei um estudo chamado PubMed, que falava a respeito de tecnologia 5G, mas, por acaso, eles removeram. Bom, enfim. Então, é necessário que você tenha uma internet ultra rápida, e como essa grande elite é conectada e ultra conectada com essa ideia de números, né? Eu acredito que 6G seja, talvez, essa grande internet aí que está por vir, que fará parte desse grande sistema mundial. Ou a 9G, né? Porque eles gostam do 6, gostam do 9, enfim. Não que eu creia nisso, tá? Para mim, número tanto faz, cara. Tanto faz a minha idade, tanto faz o número da minha casa, da minha rua, enfim. Mas, existem pessoas extremamente conectadas aí com essa questão de números, tá? Eles acreditam, não que eu acredite. Você precisa ter uma tecnologia de rastreio. Então, você... Aqui em São Paulo, né? Tem várias praças, vários lugares que já tem câmeras espalhadas por tudo quanto é lugar. E você apenas linka isso com identificação facial. E o próprio Bolsonaro, na época que ele estava presidindo as terras do Piniquins, ele assinou aí um decreto que irá catalogar o brasileiro, não só por conta da sua imagem facial, né? Fazer o seu registro facial, enfim. Mas também por conta do seu jeito de andar. Então, você pode até cobrir o seu rosto com uma máscara, mas ainda o seu jeito de andar vai ser identificável. Olha só que interessante isso, né? E a gente carrega os bichinhos, né? Pra tudo quanto é lugar aí. Celulares. Tem um monte de câmera, câmera atrás, na frente, microfone o tempo todo, né? Outro dia fui na loja de tênis aí. Comprei um tênis que eu queria e tudo, né? Saí da loja, fui olhar as redes sociais e tal. Já estava lá, os comerciais de tênis, né? E eu nem pesquisei pela internet aqui. Começou a aparecer. Isso daí é fato, tá? Não é a teoria da construção. Não, isso aqui tem o microfone que ouve o que a gente fala. Tá lá nos termos de uso quando você vai acessar o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, enfim. Tá lá tudo marcado que, de fato, eles fazem isso. Não é segredo pra ninguém. Então, internet ultra rápida, precisaremos de sistema de identificação. Também satélites, Elon Musk, aí, né? A gente não sabe. A gente precisa, também é necessário uma inteligência artificial pra fazer um... Pra compilar todos esses dados, todas as informações, né? Afinal, você não ia gerar um monte de dados e esperar que um ser humano fosse avaliar tudo aquilo. Então, inteligência artificial também tá bastante alta e tá evoluindo muito rápido, de forma exponencial. E, por fim, a tecnologia blockchain, que é o sistema de registro. É o grande livro caixa. É o registro imutável. Então, eu acredito que daqui a alguns anos, talvez até mesmo antes de 2030, nós tenhamos aí um ser humano que, ele nasce, é registrado em blockchain. Ele vai no médico, é registrado em blockchain. Ele compra os produtos, né? Dinheiro digital, né? Tudo registrado aí em blockchain. Ele recebe o salário, registrado em blockchain. Ele vai a um bar, registrado em blockchain. E a vida dele passa toda a ser registrada, até certo ponto, através da tecnologia blockchain. E, conforme a gente pode ver, né? Isso eu tô falando desde 2017. E as coisas estão se cumprindo. Não porque eu sei prever o futuro, ou porque eu sou mais inteligente do que as outras pessoas. É porque eu estudo constantemente esse assunto, leio bastante. E é o que a gente vê que, de fato, tá se concretizando. Já tem certidão de nascimento, casamento e óbito registrado em blockchain. Não é ainda uma blockchain única com um acesso interligado. Mas é algo muito similar. Mas eu vejo o nosso futuro muito similar ao que é citado no game, né? O Watch Dogs. Eu joguei o 2 e um pouquinho do 3. E é bem isso, né? É um grande sistema. É o que eles chamam de o grande irmão, né? Estilo Big Brother aí. Que pode avaliar e saber todas as ações dos seres humanos. E a gente já tem alguns protótipos. A gente já tem um grande protótipo disso funcionando. Que tá lá na China, né? Que é uma integração com o score social. Então, a pessoa atravessa fora da faixa. A pessoa já pegou. A câmera já pegou a identificação facial dela. Lá já tá o registro. Ela vai ser multada por isso? Não. Ela vai ser presa por isso? Não. Mas ela vai perder um pouco do score social dela. Ah, mas e daí? Eu posso ter meu score social zero. Posso ter meu score social negativo. Aí é que tá. Se você só tem um score social... Se já é criado o score social. Isso daí vai ser utilizado pra alguma coisa. Então, pra que vai ser usado esse score social? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Você, hoje, você anda de ônibus. Quando o seu bilhete único estiver conectado a uma blockchain. E suas informações todas conectadas a uma blockchain. Vai ser registrado toda vez que você anda de ônibus. Quando você viaja de uma cidade pra outra. Ônibus intermunicipal, ônibus interestadual. Quando você viaja de avião. Existe um registro da sua face. Inclusive, o aeroporto de Guarulhos. Ele já tem a câmera com inteligência... Câmera com identificação facial. E já aconteceu deles realizarem prisões. A pessoa tem histórico de transportar drogas. E aeroporto, enfim. E daí, eles chegaram a prender gente já. Tá no aeroporto de Guarulhos. Isso porque fizeram identificação facial, né? Tem a câmera lá. Todo mundo passa. Eles identificaram que a pessoa tinha um histórico. Pararam a pessoa e viram que ela realmente estava cometendo uma ação ilícita ali. Então, a gente vê que... O mundo todo, ele vai seguindo nessa direção. E com o score social, você começa a fazer pequenas ações que não são proibidas. Mas são desaprovadas pelo grande sistema. Por exemplo, fala-se de comer carne. Ah, você come carne. E daí, isso vai incentivar o criador de vaca a criar mais vaca. Então, a vaca vai soltar mais bufa. Isso vai furar a camada de ozônio. Vai aquecer o mundo. E você está destruindo o planeta. Você está destruindo aí essa bola molhada giratória. Chamada Terra. Então, por conta disso, você é uma pessoa malvada. Você vai perder seu score social. Você pode começar a perder seu score social, né? Ah, eu fui lá, comprei carne no mercado. Registrado ali. Você vai perder pontos do seu score social. Por consequência, com o score social muito baixo, você vai perder certo. Certas liberdades, né? Você não vai mais poder andar de ônibus. Não vai poder mais viajar de avião. Primeiramente, eu acredito que você vai ser impedido de fazer viagem internacional. Depois vai ser impedido de viajar de avião. Depois vai ser impedido de viajar entre estados. Depois de sair da sua cidade. E, por fim, pode acontecer de você, de fato, ser preso. Ou ser removido de algumas opções oferecidas aí pelo governo. Você fala assim, ah, mas a pessoa, ela quer fazer as coisas contrárias ao governo. E depois quer usar o serviço do governo. Pô, aí não dá, né? Não, beleza. Então, essa pessoa, ela pode contratar um serviço fora do governo. Por exemplo, se por acaso uma pessoa me roubar, uma pessoa me roubar, eu posso ir lá invadir a casa da pessoa e tomar de volta o que ela roubou de mim? Eu não posso fazer isso. Posso? Bom, eu consigo fazer isso. Mas poder fazer perante a lei, eu não posso. Então, o que acontece? Eu não tô querendo depender do Estado. É o Estado que não quer que eu faça. É o governo que considera crime eu fazer justiça com as próprias mãos. Não é mesmo? Se por acaso, alguém fez uma ação contra mim, alguém veio na rua, me bateu, enfim, ou me prejudicou de alguma maneira, aplicou um golpe, eu quero processar essa pessoa, eu quero que ela me restitua, né? Vamos supor, não, eu não vou roubar essa pessoa. Eu poderia ir na casa dela, ponho o negócio na cabeça dela, vai. Agora eu quero que você transfira pra minha conta tudo que você roubou e o que você me lesou. Eu poderia fazer isso? Seria justo? Eu acredito que sim. Mas perante a lei, está correto? Não. Então, eu tenho que realizar um processo. Não, beleza, então eu vou processar, eu vou procurar aqui a justiça privada, enfim, vou dar o meu jeito. Ah, não, não pode. Tem que ser só a justiça governamental. Então, assim, você primeiro impede a pessoa de acessar serviços com... que não sejam do governo, daí depois impedem ela de acessar o governo, pra tentar forçar ela a ter certos tipos de atitude que ela não teria se não estivesse sendo coagida. Então, isso daqui é o princípio de tudo. Isso daqui é o princípio de tudo. As pessoas estão sendo catalogadas, registradas e monitoradas o tempo todo. E teremos aí a troca da liberdade por uma suposta segurança. Quando a gente viu aí essa história dessa doença avassaladora, que de fato tirou várias vidas, mas eu não acredito em como, eu não acredito na narrativa que foi apresentada. Você vê que, simplesmente, a gente começou a ver várias informações desconexas da realidade circulando. Eu não tô falando das fake news, tô falando de fato de informações oficiais, do próprio governo, do próprio estado, das próprias emissoras de televisão, e ninguém pede desculpa por nada. No máximo, só muda o discurso e finge que nunca existiu aquele primeiro discurso. E a liberdade do ser humano foi removida. O estado inchou um pouco mais em troca de uma suposta segurança que não veio. Que não veio. Bom, e o que você acha a respeito? Coloque aí nos comentários. Muito obrigado por assistir e até mais. O que você acha 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 que